MÚSICA Boa tarde meus amigos Estamos indo Hoje é dia 5 de Outubro de 2020 Semana passada O caminhão ficou Fazendo algumas manutenções Como vocês viram no vídeo anterior Agora é só esperar a próxima chuva Vamos ver se a vedação ficou boa Tem mais alguma coisa para corrigir né O pessoal lá da Unifurgões lá Queria bater uma água Mas tinha que esperar né Até a massa secar bem Dá uma secada boa Estava muito simples Eu falei a gente faz uma viagem Ele falou sem problema Se para você pode ser assim É ótimo Agora nós estamos indo aqui em Ribeirão Claro Vamos carregar Uma Alguns móveis né Para uma marcenaria E vamos para São Paulo né Lá em São Paulo Vai descarregar Vai descarregar só amanhã Das 7 da noite Até As 10 da noite É a única janela que nós temos né Aí Olha o transtorno que essa restrição causa aí Para quem precisa fazer entrega em São Paulo E a carga não cabe numa Numa Iveco Daily por exemplo Ou num Express Que seriam os veículos que poderiam Estar chegando lá às 7 da noite Ou um VUC também não cabe O meu baú vai bem cheião para lá Infelizmente É o mal que eles causaram Para quem é transportador Seria algo muito simples de resolver né É Chega a ser injusto com a gente O dono da carga até se prontificou e Querendo que eu entrasse Rodasse no horário Restrito lá né Para estar descarregando hoje E Assumir a multa né E Com isso Aí assumir os pontos na habilitação E falou Ó tem carta profissional Você passa os pontos na minha carteira Tudo já deixo tudo documentado Só com você Falei bom É uma multa não é só Então beleza Vamos tentar né Vai que A gente passa invisível Diante de todos os radares Mas aí conversando com o pessoal No grupo 3 quarto lá Eu fiz o questionamento né Se A multa Para caminhão lá Era uma só Que nem eu tomei uma Ainda que eu passe Passassem Em vários radares Né Eu Tomaria a multa E Só daria uma multa né Por causa de ser no mesmo dia Mas não É Segundo o pessoal lá Você toma a multa Em cada lugar que for restrito né Por exemplo Se eu passar por 5 radares Em avenidas diferentes Eu vou tomar a multa Em cada um ponto Em cada ponto né Aí eu retornei para o cliente Falei ó O negócio é mais complicado Do que parece Né Pode ser que não proceda Essa informação Mas eu perguntei Para o pessoal Que mora em São Paulo Né O pessoal Respondeu assim Aí Ele falou Ah rapaz Vamos fazer o seguinte Eu já tinha proposto Para ele Para a gente Eu saí um dia antes Descarrega no outro dia né Passo o dia lá No local lá E A hora que der a janela De descarregar Eu já vou estar no local A gente simplesmente É Bate a carga lá E já era né Mas infelizmente Aí infelizmente Ele tomou a decisão né De Disse que é a minha ideia Porque daí A brincadeira Ia ficar caro para ele né Vamos fazer uma suposição aí Que 5 multas Que ele tomasse São 650 reais Mais 20 pontos na carteira São 4 É uma infração média né 4 pontos na militar Então Aí eu fico pensando né Poxa as prefeituras Podiam Já que eles querem restringir Para o bem estar Do cidadão lá Beleza Então por que que Para esse tipo de multa Quando foi Extremamente necessário Cidadão vai lá Paga a multa Mas Sem a pontuação Na habilitação né Porque são duas penalizações A financeira E os pontos Na habilitação né Ou então Para ser mais justo ainda né Cria um pedágio aí pô Eu vou lá Apresento a nota fiscal Da mercadoria Que eu tenho que entregar E pago Recolho uma taxa No banco lá Gerada Tudo por computador Sem burocracia Vinculo a placa Aí eu vou lá E faço a entrega E acabou Prefeitura arrecada A garantia Do imposto Porque eu vou ter que apresentar A nota Não vai haver só negação Todo mundo fica feliz Entendeu Já que precisa Restringir né Agora fazer a lição de Gaza Eles não querem né Que é Conforme a cidade vai crescendo A frota vai Vai crescendo E colocando Melhorando a estrutura viária né Então cara É complicado né Mas vamos que vamos Vamos carregar Graças a Deus É um frete Um pouco mais trabalhoso Mas é um frete Não Não É boa noite não É bom dia galera É bom dia Agora são Duas e meia em ponto É duas e pouco agora Olha exata Tá